E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom galera, dessa vez estamos aqui na continha, que é um servidor de testes. Ouça bem, servidor de testes. Então ainda não está no jogo normal, está só no Lords Online. Então quem quiser baixar ali pra testar, procura no Google, Lords Online, no Google Play lá, que vai achar. Agora é o seguinte galera, toda vez que eu venho pra cá é porque vem bomba chegando. E dessa vez não vai ser diferente. Chegou coisa nova no jogo, coisa pay to win, e eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes de começar, não deixe de clicar no gostei, não deixe de compartilhar e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito. Então assim, vou custar nada pra você, me ajuda pra caramba e vamos pro vídeo. Bom galera, outra coisa que eu quero avisar pra vocês é o seguinte. Vocês estão vendo aqui no cantinho de cá, ó, pra lá, tá vendo? Pra lá. Que mudou a logo da Codashop e também mudou o site deles, né? Na verdade sim, não mudou o link, então o link tá na descrição, é o mesmo. Mas mudou ali a aparência, eu vou mostrar pra vocês. Então se você clicar no link aí embaixo, vai tá assim, no caso, roxinho, né? Então mudou ali a cor, mudou, né? A logo e tudo mais. É só escolher também o Lords Mobile ou qualquer outro joguito aqui que tá, né? Se você estiver jogando outro joguito, você pode escolher também pra poder comprar. E você escolhe aqui o Lords Mobile, escolhe também a parte ali de diamantes que você quer comprar, né? Você escolhe, sei lá, a quantidade que você quiser. Escolhe a opção de boleto, preenche aqui os bregodegos que você quer e cumpra. Bom galera, é o seguinte. Lembrando que todos os dias tá tendo live lá na twitch.tv barra bigsonneca. Então cola lá porque, sério, o link tá na descrição. Só clicar que você vai ser direcionado. Também tem o nosso Instagram que a gente posta coisas quase todos os dias. Então cola lá também pra poder ter a interação melhor com vocês. E vamos aqui pro vídeo, que é o seguinte, galera. Temos aqui o Lords Online, que é o servidor de teste. Novamente, não está no servidor normal. Não sei também quando é que lança, porque a IGG é dessas, né? Ela costuma ali lançar agora no servidor de teste. E agora, só depois de muito tempo, a gente vai saber. Na parte de mensagem aqui, ó. Não vi nada falando sobre os eventos, certo? Só mesmo, né? Manutenção, aviso da manutenção. Mas nada demais. Então, beleza. Não chegou aviso nenhum. A gente não tem como saber o que aqui tem de fato. Mas, se você for observar a loja aqui, a gente tem um novo, digamos assim, um novo item, certo? Não é item pra colocar no slot de joia, no elixir, essas coisas. Você vai entender. Você compra aqui, ó. Tá vendo que é 19 euros? Isso aqui custa 109 reais. É aquele pacotezinho que hoje é intermediário, que eu julgo caro pra caramba. Mas é aquele pacote intermediário. Não é o de 27, não é o de 50, mas é o de 60 e pouco. E também não é aquele de 200. Então, fica ali no meio termo, que é caro pra caramba de qualquer jeito. Por quê, galera? Ah, vem 6 astrolitas, né? É astrolita? Ou astrolita? Deve ser astrolita, né? Porque não tem acento. Mas assim, vem as astrolitas ali. Vem saco de joia e vem também baú de joia. Nossa, que grande coisa. Vem 2 de cada e 6 astrolitas. Mano, isso aqui é de cair, sabe? O queixo. Galera, aí a gente tinha muito tempo que não tava lançando coisa P2W. E do nada, ela começou a retornar ali. Pesquisa paga, foi a primeira coisa. E depois veio a astrolita aqui. Que vocês vão entender que isso aqui é pior ainda do que a pesquisa com Tomo. Por quê? Galera, isso aqui não dá pra fazer fit to play, né? A não ser que caia em qualquer lugar. Na caçã do monstro ou algo do tipo. Que eu acho muito difícil. A gente vai utilizar aqui o dinheiro mesmo pra comprar as astrolitas. E ela é o seguinte. Use as astrolitas para o revenimento de equipamentos e melhorar os seus efeitos. É, isso mesmo. Só pode ser usado para revenimento de equipamento mítico, primeiro. E também de nível 50 acima. Então assim, beleza, nível 50 acima. Ninguém vai usar isso aqui em item mais ou menos ali. Justamente porque é caro demais. E se você for observar, essa conta não tem como eu olhar pra vocês. Mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar através de um print. Aí não tem como mostrar porque ela não tem a parte mítica liberada. Então a gente precisa fazer isso aqui primeiro. Não tem pesquisa. Caixa de 19 com academia de 19. Então não vai rolar por enquanto. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ela funciona de fato. Aqui a gente tem mais ou menos como vai funcionar as astrolitas. A gente tem ali no caso 0 estrelas no capacete. E pode ir pra 1 estrela. Qual é o máximo? 12. E assim. Ah, eu subi pro level 1. Quanto de bônus vai subir? Certo? A priori, galera. Deve ser uma porcentagem do que você tem naquele ali. Ou mesmo 0,6% por cada coisinha que subir. Não sei. Certo? Eu acho que não. Eu acho que a cada vez que você upar um pouco mais a astrolita. Ela vai utilizar ali um pouco mais de bônus. Te dar um pouco mais de bônus. Mas, galera. É o seguinte. Tá vendo aqui que são 12 pra poder upar pro level 1. Ou seja. Dois pacotes de 100 reais. Dois pacotezinhos de 100 reais. Pra colocar no level 1. E são 12 levels. Isso aqui é muito caro. É muito caro, velho. É um absurdo assim. Que basicamente a gente olha pra você e fala. Mano. Já que vocês gostam de gastar dinheiro. Vou fazer ainda pior. E vai lançar. E a galera vai comprar de fato. Então. Não tem muito do que reclamar. O jogo é P2Win. Só que. Bem. A própria comunidade compra. E faz com que a empresa ainda lance mais coisas. Porque. Olha. Quando lança a pesquisa. A pessoa vai lá e faz corrida. Pra poder ver quem pega primeiro. É. Aqui também deve ter corrida. Pra ver quem compra primeiro. E faz primeiro os itens também. Então. É. Não tem muito o que fazer. E lembrando. Tá próximo ao barão. As guilds que querem pegar o barão. Vão precisar realmente disso aqui. Vocês vão entender porquê. Aqui. Por exemplo. Já dá pra poder ver. O máximo que dá pra chegar. Pelo menos no capacete da abelha. No preview ali. Do level 12. Que é o máximo que dá. Por enquanto. Vai ser. Mais de 18% de cada um. Dos ataques. E 12% do HP. Ali. De exército. Isso aqui é muito roubado. Lembrando galera. São 8 itens pra colocar. Certo. Não sei se vai subir a quantidade de astrolite. Né. Que é. Astrolita. Né. Sei lá. Que isso aqui dá inglês. Mas. Não sei quanto é que vai subir. Deve ser ainda mais. Certo. Deve ser ainda mais do que 12. Se for só 12. Menos mal. Lembrando que vão ser 200 reais pra cada level. E são 12 levels. Ou seja. 2.400 reais. Pra upar o capacete. Isso se for apenas 12. Se for mais. Vai ser ainda mais caro do que isso. Um item galera. Um item. É muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. Jogado assim. É. Daquele jeito né. Mas. Beleza. Querem fazer. Podem fazer. Vale a pena. Galera. Isso aqui vai fazer. Por exemplo. O bônus misto. Do pessoal. Que tem 600. Subir pra 670. Mais ou menos. Em cada uma das falanges. Vamos fazer mais ou menos. Essa média aí né. Vamos lá. 12%. Pra cada. 12%. Não. Desculpa. 18%. Faz uma média ali. Bota só 10. Só 10%. Em cada tropa. Em 8 itens. Pra você ver. O quanto isso aqui vai ser. Roubado. No. Por exemplo. O bônus misto. E também. Nos bônus específicos. Né. Porque. Bom. Aqui tá subindo 18%. Os outros. Também vai subir pra caramba. Vai passar ali. Por exemplo. Cavalaria. Infantaria. Tirador de 1000%. Em cada uma das falanges. Se prepare. O P2W. Só começou. No. Osmobile. É complicado. Bom galera. Não tem muito o que falar sobre isso aqui. É basicamente. Comprar quem quer. Eu não vou cobrar. Porque isso aqui é um absurdo de dinheiro. Jogar dinheiro fora. Eu sei que muita gente joga free to play. Tá começando o jogo. Observe isso daqui. Primeiro né. Se você quer realmente começar o jogo. Quer investir no jogo. Se prepare. Porque isso aqui é uma coisa. Que vai ser. Praticamente. Necessária. Pra você jogar. Se você quiser jogar em alto nível. Se você quiser jogar em reino menor. Tudo bem. Não precisa fazer. Porque. Não precisa. As pessoas não vão ter isso aqui. Pra competir também. Então. É mais tranquilo. Quando você tá em reino menor. Quando tá em reino grande meu amigo. Isso aqui é 100% necessário. Não tem pra onde correr. Minha conta vai dar pra poder bater em set de campeão? Não. Depois disso aqui. Esquece. Minha conta virou. Tipo. Titãzinho médio. Sabe. Que tem que fazer mágica ali. Pra poder ganhar. É. A verdade. É o que tem pra hoje. Certo? Bom. Me diga nos comentários. Se você vai comprar isso aqui. Pra poder fazer. Eu definitivamente não vou. E diga também. O que você acha. Sobre essas atualizações. Acabou de ter atualização de tomo. Que são 75 mil tomos. Pra poder upar. Isso é muita grana. Muita grana mesmo. A gente tá falando na casa ali. De quase 10 mil reais. Pra fazer só pesquisas. E é uma só. E também aqui. A gente tá falando de 2 mil e poucos reais. Pra cada item. Lembrando. São 12 em todos? Não. Tem item que você vai gastar 4. Tem item que você vai gastar 6. Tem item que você vai gastar. Sei lá. 20, 30, 40. Vai depender realmente. Do item de fato. Quanto melhor o item. Item do campeão por exemplo. É obviamente que vai ser bem mais caro. Agora se não. Vai ser mais ou menos ali. 4, 3. Tem item que provavelmente tenha. Peça ali. Apenas uma. Astrolite. Bom. De qualquer forma. É muito caro pra poder fazer. Beleza? Bom galera. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por você gostar. Muito obrigado por ter compartilhado. Se inscrevendo no canal. Um abraço a todos. Valeu. E fui. Tchau. 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 Tchau.